O quanto a internet sabe o que eu faço? Isso aí... Ah, sabe muito, muito isso. É muito mais do que o pessoal pensa? É, menos, acho que menos a internet e mais... Mais as empresas que estão gerindo os seus dados, né? Recolhendo os seus dados e organizando, processando eles. Sabe demais, sabe muito. Então, mas sabe o quê? Por exemplo, olha só, é que eu sei que a gente passa um monte de dado pessoal, porque você tem que fazer cadastro, eu sei que o Google Maps sabe para onde a gente vai, se você ativa essa função aí, mas o que mais de coisa... Dá um exemplo de alguma coisa que você fala assim, cara, até isso eles coletam. É verdade esse negócio que nos aplicativos, o tempo que a gente para em cada pedaço, ele analisa isso também? Com certeza. É? Com certeza. Mas você tem nos modelos que são processados dentro dos algoritmos deles para otimizar e promover as recomendações para a gente, né? Até mesmo o tempo de rolagem em uma página, né? O tempo que você fica ali, você dá um subidinho e desce, dá um subidinho e desce no Instagram, por exemplo. Esse tempo, ele acaba sendo recolhido, ele é calculado, embutido ali no modelo que depois vai se transformar, né? No resultado ali do machine learning, né? Da inteligência artificial que vai te dar a recomendação. Então, se você ficar muito tempo ali em dúvida em relação ao conteúdo, tem uma outra coisa assim, do tipo, você está lá e tem uma hora que o Instagram oferece alguns perfis ali para você verificar o status desse perfil, né? Sem você precisar abrir de fato. Você olha só a capinha ali. Aí você tem condição de rolar e achar outros status. Ele oferece isso daí, o momento justamente em que ele quer fazer uma consulta a você para identificar o quão você rola, aquilo passando por quais pessoas que são menos interessantes na sua rede e as que vão te chamar mais atenção, que você vai lá e clicar e abrir, né? E aí ele vai concentrar o conteúdo posteriormente com base naquilo que são as pessoas que têm maior similaridade com você. Ele está te manipulando o tempo todo. O tempo todo ele está manipulando os seus dados, recolhendo os seus dados, testando você. São testes feitos constantemente. Os algoritmos e os modelos de machine learning por trás, né? Eles estão realmente pegando... E isso tudo, a gente está pensando em âmbito privado, que é algo que afeta mais a gente. Uma outra coisa que precisa ser destacada também, é um âmbito menos em caráter privado. Mas a modelagem geral para você observar comportamentos de agregados de pessoas na sua região, no seu país, e você sintetizar alguns resultados em relação ao perfil dessas pessoas que vivem na sua região, no seu país, e eles sintetizam isso para enriquecer também os algoritmos deles, né? Então tem coisas do tipo, menos em caráter privado, mas são blocos de dados de comunidades inteiras, de regiões inteiras, de países inteiros, que são coletados para analisar o perfil dessas pessoas. Então, isso também é algo que causa muito impacto. Porque, inclusive, os modelos preditivos mais abrangentes, mais amplos, né? Que chegam a conclusões de... Por exemplo, a conclusão lá do passado, né? Que foi chegada por parte deles. A política é interessante, é um tema interessante para você incitar as pessoas a interagirem, porque nós temos aqui um volume significativo de pessoas interagindo com política. Então, vamos oferecer mais conteúdo, vamos recomendar mais conteúdo de política. Isso foi... Teve um processo de análise, de comportamento, lá atrás, no final da primeira década dos anos 2000, início da segunda década, né? Então, os cientistas de dados trabalhando, principalmente Facebook, né? Observando isso, implementando uma outra... Um outro recurso a mais dentro da plataforma, justamente para tentar explorar isso. Mais engajamento, mais engajamento, mais engajamento. Você só chega à conclusão de que a política, quando você analisa uma comunidade inteira, um povo todo, né? E aí você identifica assuntos que são mais interessantes, que são mais relevantes. Você conclui nesse sentido, né? E você passa a investir mais recursos dentro da companhia também, para se lidar com essa temática. Então, esse é um tipo de coisa que não é exatamente os meus dados entrando na minha vida privada, mas da minha comunidade, das pessoas que eu convivo, né? Da sociedade no todo. E isso também vai servir para manipulação dessas companhias lá na frente, né? Para elas se beneficiarem e ampliarem os lucros. Elas são empresas privadas, né? É, então, sabe. Sabe bastante, sabe bastante.